A cama de madeira é resistente, criativa e super funcional. Embora muitos relacionem os móveis de madeira com a decoração rústica, os modelos de cama de madeira também ficam lindos em ambientes modernos e clássicos, pois é muito versátil. Apesar de ser maior que a cama box, é possível escolher modelos de cama de madeira que são práticos e que valorizam sua decoração. É possível comprar um modelo direto da loja ou mandar fazer uma cama especialmente para o seu espaço. A vantagem de comprar a cama direto da loja é o valor baixo. Com pouco dinheiro, você consegue comprar uma cama de madeira linda e resistente para o seu quarto de solteiro ou casal. Já a cama de madeira maciça feita sob medida é mais cara, porém é feita especialmente para seu quarto. Dá para personalizar do jeito que você mais gosta. E para te ajudar a encontrar a cama de madeira perfeita, trouxemos lindas ideias para você se inspirar. Confira só! E aí E aí Tchau, tchau. E aí, qual delas você mais gostou? Aproveite e conte também de onde você assiste esse vídeo. E se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Já deixe o seu joinha, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Muito obrigada por ter acompanhado até aqui. Até o próximo vídeo e tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho